A Comissão Organizadora do Concurso Cultural Interno para a Escolha da Logomarca, com slogan e nome do programa da Rádio do Judiciário, se reuniu durante dois dias para fazer a seleção dos trabalhos inscritos. Foram 45 candidatos, sendo 20 na categoria Logomarca e 20 na categoria Nome do Programa. A comissão, composta pela desembargadora Sulipini, a assessora de comunicação Bernadette Farias, o chefe de divisão de engenharia e fiscalização José Colares Gamache e o diretor da assessoria de planejamento e organização Augusto César Alberto Neri, teve muito trabalho para selecionar o vencedor. Na categoria Logomarca, em slogan, o vencedor foi José Adilson dos Santos Pantoja, com o trabalho Judici Rádio, Juiz Mário Casqueles, ligada na gente. Na categoria Nome do Programa, o vencedor foi Ananias Matos, com o trabalho Nas Ondas do Judiciário, um rio de informações. Eu falo assim que a reunião acabou de acontecer, a reunião da comissão, que está selecionando aí, dentre os 12 inscritos, para a nossa escolha do nome da nossa rádio, da logomarca dela e também, principalmente, o nome do programa, que a Justiça pretende começar a veicular o mais rápido possível, pelo menos uma vez por semana. Eu fiquei muito feliz porque 12 integrantes do Judiciário participaram, inclusive o magistrado participou. Eu falo que não foi uma escolha fácil, porque nós tivemos aí sugestões muito importantes, muito boas, mas, assim, tínhamos que decidir. A comissão, então, deliberou, já fez a escolha e eu fiquei muito feliz porque a escolha recaiu em homenagem a um colega nosso da magistratura, o Juiz Mário Casqueles, que foi homenageado, então, por um dos concorrentes e que foi a escolha. Como a comissão também tem autonomia, ela vai conjugar, porque nós podemos mesclar nessa escolha. Então, vamos fazer alguns ajustes nessa logomarca e nesse slogan e também no nome da programação e, certamente, amanhã já toda a comunidade saberá o resultado. Vamos fazer a entrega, inclusive, da certificação, porque tem, inclusive, prêmios que não serão entregues imediatamente, mas esses prêmios já estão licitados para que os vencedores possam ser efetivamente premiados.